E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas, André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná mais uma vez aqui com vocês, pessoal, e hoje o tema é top da balada, exatamente aí você tá sempre me perguntando e aqui no canal tudo que você pergunta a gente responde, não é por aí? Então é assim, o pessoal tem montado o sistema, tem praticado a ciclagem biológica, tem formado a biologia e aí tem uns probleminhas de começo e aí me pergunta E agora o que eu faço, André, meus peixes estão morrendo, estou com problema, não sei o que fazer e aí essa pergunta tá sempre aqui no canal e aqui tudo que é bacana, tudo que é legal a gente apresenta pra vocês Pessoal, então hoje vai a dica, vou mostrar pra vocês, ou melhor, vou falar pra você o que você tem que ter antes de começar a sua criação, o que você tem que fazer, tem que adquirir pra que você não tenha problemas e quando vir ter problemas você possa resolver, não é verdade, pessoal? Então é isso, hoje nós temos uma parada muito massa aqui no canal, exatamente, vem comigo Ô pessoal, hoje nós temos oferecimentos, é, nós temos aqui grandes amigos do canal temos uma dupla, é, exatamente, dois parceiros diretamente de Rondônia top da balada, um detalhe pessoal, os meninos fizeram uma homenagem, é, mandaram uma mensagem mandando um som muito bacana, uma dupla, canta muito bem, digita aí na internet Evan e Ezion, top! Os meninos cantam muito e aqui no canal mandou uma mensagem diretamente pro canal tá mandando mensagem pra vocês, então você que tá curtindo esse vídeo fica até o final pra você curtir um pouco do som desses meninos, da mensagem que a gente está precisando, exatamente, momento de união, momento de reflexão e com esse som desses meninos, vocês vão ver que bacana que é, beleza? Ô pessoal, é isso aí, viu? Diretamente de Rondônia, nosso amigo Evan e Ezion, top da balada pessoal, vamos no que interessa, que é a dica de hoje então você montou o sistema, fez a biologia, nunca esqueça que a biologia é top você tem que ter uma biologia formada aí pra você manter o seu sistema redondo tá bom? aí você fez a biologia, entrou com os peixes e agora? o que é que eu faço? na verdade, às vezes falta detalhes, né? e nós temos que entender que a internet, ela fornece muita coisa e aí você assiste dia e noite e a cabeça vira um parafuso é ou não é? e isso já aconteceu com você? você assiste os nossos amigos nós temos vários amigos aqui que faz apresentações de aquaponia de criação de peixe, piscicultura urbana você assistiu aí quase 400 vídeos do Cabeção do Paraná? não dá, né pessoal? é muita coisa, mas são muitas dicas valiosas se você quer montar a sua piscicultura vai firme, faz a sua pesquisa que faz toda a diferença exatamente, um detalhe faz toda a diferença e a sua criação é top vai ficar top então é isso você montou a sua biologia ou melhor, montou o sistema montou a biologia colocou os peixes e está tendo problema como fazer para resolver? é, aqui no canal a gente fala tudo que é bacana, tudo que é legal a gente apresenta pessoal, é o seguinte você não pode deixar de adquirir o kit teste é, você que montou o seu sistema por menor, por menor que seja você tem que ter o kit do PH da amônia, do nitrito e se possível do oxigênio é, é fundamental e um termômetro também é muito bacana você ter que é bem simples, muito barato tá certo? ô pessoal, então é isso muita gente monta o sistema coloca os peixes não adquira o kit teste quando você entra em contato aqui com o Cabeção do Paraná o que a gente pergunta? qual é o resultado do PH da amônia, do nitrito e o seu oxigênio? aí você me responde não sei ah, moleque e aí como que faz? não é verdade? fica difícil pessoal, é como se fosse você é o médico, é chega lá o médico vai olhar pra sua cara fala rapaz cuidado hein se cuida fica em casa não é verdade? mas daí ele vai pedir pra você exames não é verdade? pra saber o que você tem e os peixes não é diferente então você por gentileza monte o sistema faça a biologia coloque os peixes faça o tratamento do sal grosso e adquira o teste é porque a hora que tiver um comportamento diferenciado você faz o teste vai saber o que está acontecendo beleza pessoal? um toque muito simples mas você que está começando não se atenta e aí passa batido e a hora que vem o problema como fazer? não tem plano de saúde não tem nada não é galera? e aí não tem o que fazer então você adquira o seu kit kit teste que aí você vai ter a solução da sua situação ô galera então é isso aí hoje a dica pra você foi essa monte o sistema faça a formação da biologia coloque os peixes faça o tratamento do sal grosso e adquira o kit teste tá bom? assim você vai ter sucesso na sua criação beleza? e aí eu pergunto pra vocês e agora? será que vamos ter a apresentação? é marca registrada do canal não podemos deixar de fazer essa apresentação não é pessoal? só que hoje vai ser diferente a nossa apresentação hoje vai ser a apresentação dos nossos amigos Evan e Ezion diretamente de Rondônia então olha só gente uma moda linda de pegar o coração do camarada no momento que a gente está precisando muito então é com vocês meus amigos diretamente de Rondônia o canal Cabeção do Paraná Roda! Alô meu amigo André Cabeção lá do Paraná isso lá do Paraná terra boa né? terra boa e abençoada ele tem um canal um canal esse vídeo o Ezio eu pedi pra ele compartilhar com os amigos dele lá convidando o povo pra assistir o canal Cabeção do Paraná é o nome do canal é top é é é piscicultura é aquele amigo nosso criador de peixe peixe piscicultor urbana piscicultura urbana é top top demais top dos tops o homem tem as manhas tem o cuidado como ele diz top da balada maravilha maravilha e essa canção que eu vou cantar exclusivamente pra você e pra sua família viu Andrezão André Cabeção André Baltieri vamos lá meu irmão quando eu olho nos seus olhos vejo a glória do Senhor brilhar é a expressão do amor de Deus fluindo em seu olhar sabe disso? isto vem do coração meu irmão quero sempre orar profetizar abençoar a sua vida e por onde você for que o Senhor lhe mostre a saída meu querido irmão meu querido irmão escute sua luta é grande mas eu sei que você vai vencer porque quem está contigo é mais forte pra te defender está aprovado em toda a história quem serve esse Deus sempre tem vitória e é esse Deus que eu peço todo dia para te guardar pra te encher de forças para carregar sua cruz até seu alvo desejado sei que não é fácil irmão mas não desista vá até o fim você foi chamado tem que ser assim e você por ele vai ser coroado querido irmão conte comigo nessa batalha estou contigo que Deus em sua infinita graça misericórdia sabedoria e poder abençoe a sua casa e a sua família e que te proteja assim como vai proteger a nossa família desse mal amém Andrezão André da Cabeção da Cabeção um abração Deus abençoe grande abraço um abraço de dois rondonienses ô pessoal show de bola então é isso agradecimentos a todos vocês que curtiram os nossos amigos vai lá curta os meninos que são top da balada que Deus nos abençoe com essa mensagem linda que foi feito aqui pra gente que curte a aquaponia piscicultura e vamos que vamos juntos vencer mais essa batalha beleza fica com Deus galera tamo junto até a próxima e mais e mais